Oi meninas e meninos, hoje nós vamos fazer duas máscaras, uma com filtro e outra sem filtro. A máscara é a 3D, é a xodózinho do momento, certo? Vamos fazer o primeiro molde que é super simples e fácil, certo? Que é o seguinte, nós vamos marcar um retângulo de 25 por 19 centímetros. Nas extremidades dela, nós vamos marcar pontinhos com 5 centímetros em todas as quatro pontas e nós vamos ligar essas pontinhas. Ela lembra que era a segunda máscara que eu fiz, que é o molde, mais ou menos, só muda mesmo as medidas em relação à minha primeira. Porque ela tem umas dobras diferentes, viu gente? Ó, feito esse processo, certo? Exatamente esse processo. Nós vamos recortar nas marcações que a gente fez. Ele vai ficar deste jeito aqui, ó. Certo? Então, esse molde é da máscara com filtro. E agora, nós vamos recortar este daqui, que são as mesmas medidas, pra gente fazer o outro molde, que é uma que fica com a pontinha no nariz. Ela fica super presinha também. Pronto, gente, molde cortado. Aí, o que é que nós vamos fazer? Essa pra máscara com filtro já tá pronta. A 3D com filtro. A outra, nós vamos pegar, cortar ele desse jeito, dobrar ao meio. Dobrar novamente aqui, ó. Ao meio. Marcar aqui, ó. Um centímetro. Certo? E vamos fazer uma curvinha aqui, ó. Daqui até a ponta. E daqui... Até o meio. Certo? E nós vamos recortar aqui. Acompanha os nossos pontinhos, ó. E está pronto o outro molde. Certo? Agora, nós vamos aos nossos materiais. Que são um tecido de tricoline, outro tecido de tricoline. Elástico. Régua não vamos precisar mais. E nós vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos pegar o tecido, dobrar, gente, ó. Certo? Colocar o nosso molde em cima. E recortar. Toda a volta. Recortamos aqui, gente, ó. Certinho. E vamos cortar pra este, que é com filtro. Um retângulo de... 16 por 15. Certo? Essa vai ser a nossa máscara com filtro. A outra, nós vamos dobrar o tecido exatamente do mesmo jeito. No meio. Colocar o nosso molde em cima. E recortar. Certo? Que será... O outro modelinho. Recortou nas curvinhas. Pá, pá, pá. Tá vendo? Ó! Não esquece de se inscrever no canal. Aperta o sininho de notificação de novos vídeos. Compartilha com os amigos. Dê um like pra o nosso canal sempre ser recomendado. Certo? Vamos agora à máquina de costura. Nós vamos pegar aqui, gente, dobrar. Duas vezes. E passar uma costura reta aqui. Na nossa partezinha do filtro. Esse filtro, gente, você pode pegar aquele algodão cru e fazer. Eu fiz... Eu fiz... Todo igualzinho pra ficar... Todo igualzinho. Certo? E vamos passar do outro lado também. Ladinhos costurados. Vamos reservar. E vamos agora aqui pra máquina de costura. Começamos pela nossa lateralzinho aqui. Que nós vamos passar... Uma costura de largura do calcador. E vamos fazer isso em toda a volta de nossa máscara. Certo? Quando chegar nessa outra lateral, nós vamos deixar uma abertura, gente. Pra gente desvirar. Certo? Dar um espacinho. Dois dedinhos é suficiente. E a gente segue concluindo. Vamos desvirar aqui, gente, ó. E vamos acertar agora todinha e passar o ferro, certo? Ó, gente, passadinho. Nós vamos dobrar aqui, ó. Deixar uma distânciazinha aqui de... Ó. Um elásticozinho. E vamos passar o outro lado também. Certo? Pronto. Se você for colocar o elástico embutido, você já vai colocar o seu elástico aqui, ó, gente. Aqui. E aqui. Vai depender da orelha do seu cliente. Certo? Pode ser 15, pode ser 16, pode ser 17. Como eu faço normalmente com a casinha, então o meu processo não vai ser esse aqui. Certo? Aí você vai precisar de dois pedaços de 30 centímetros para você colocar dentro da casinha. E dois de 15 ou 16, se você for colocar o elástico embutido já aqui, certo? Então, agora, nós vamos na máquina passar uma costura aqui e outra costura aqui. Costuradinho de um lado, do outro. E recapitulando o lance do elástico, gente. Se vocês forem fazer com ele embutido, vocês vão colocar ele aqui, ó. 15 ou 16 centímetros de elástico. E vão passar a costura aqui. Pronto. É isso aí. Dois de 15 e 16. Como eu vou fazer ele embutido de casinha, eu adoro uma casinha, gente. Nós vamos fazer o processo seguinte agora. Nós vamos... Ah, não. Vamos botar nosso filtro. Como nosso filtro vai ficar aqui... Nós vamos pegar ele... Ó. Passar uma costurinha aqui, certo? Aqui e do outro lado. Bem na beiradinha. Costuradinho dos dois lados, ó. Desviramos. E nós vamos, gente, agora aqui, passar o ferro. Bem passadinho, certo? Passadinho o ferro, gente. Nós vamos passar uma costura daqui... Até aqui. Pulamos aqui essas laterais. E vamos passar a costura daqui até aqui. Certo? É um pés pontozinho aqui no nosso... No nosso negocinho. Toda a nossa partezinha, ó. Costuradinha. Nós vamos agora para os finalmentes. Nós vamos pegar essa ponta, gente, ó. Dobrar aqui. Nesse sentido. Essa distância daqui até aqui é de 3 centímetros, certo? Nós vamos fazer assim aqui. E o outro lado, a mesma coisa. Tá vendo? Ó. E vamos passar uma costura aqui. Certo? Bote uma. Aí chega lá com a outra, ó. Acerta aqui. E lá vamos nós. Ó, gente. E vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Certo? Tá vendo, gente, ó? Não esquecendo de dar retrocesso aqui no início e no final. Certo, gente? O nosso filtro tá aqui, ó. A gente vai guardar ele lá dentro já no lugarzinho dele. Que é onde ele tem que ficar. Certo? E vamos agora fazer nossa casinha. E eu vou botar o elástico aqui, ó. Pra facilitar. Pra não ficar aquela coisa de enfiar o elástico lá dentro. Ah! A gente já costura com ele aqui dentro, ó. Vai botar na margem junto com a outra. Retrocesso sempre. Reforcem, gente. O máximo essas quininhas, ó. Certinho com a outra parte, ó. E vamos em frente. A gente vai fazer exatamente... A mesma coisa do outro lado. O elástico, gente, ó. Dobrou. A média, normalmente, 25, mais ou menos. Mas, eu boto 30, porque se for pra um homem... Só é tirar o nó e botar mais na pontinha aqui. E puxo. Pronto. Essa já tá prontinha. Agora, a gente vai... Pra próxima. Ó, gente. A próxima é o seguinte. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, ó. Costura aqui toda a volta. Aqui deixa uma aberturazinha. Certo? Ó, gente. Quando chegar na curvinha, tá vendo? Nesse uzinho daqui, nós paramos, ó. A distância é do calcador mesmo. Pra o... A pontinha ficar certinha, tá bom? Costuradinho, nós vamos chegar nessas curvinhas, gente. Dar uns piquezinhos. Que é pra a curvinha ficar depois bem certinha, tá? Ó. E vamos desvirar agora e passar o ferro. Passamos o ferro, gente, ó. Dobramos aqui e dobramos aqui. Vamos passar a costura aqui e a costura cá. Do mesmo jeito que o outro. Nós vamos passar, gente, agora aqui e aqui na... Na nossa curvinha. Certo? Vamos lá. Na beiradinha. Ó, paramos. Vamos. Chega na pontinha. Para de novo. Aqui, ó. Para de novo. E pronto. Vamos passar do outro lado. Todo mundo passadinho, gente. Agora nós vamos, ó, pro nosso detalhe. Ó. Pegou aqui e virou pra trás. Essa distância daqui, 3 centímetros. Certo? Aí a gente prende aqui, porque é pra gente fazer a mesma coisa com a outra, ó. Pegou pra cá. Puxou pra aqui. E a gente vai passar a costura. É importante ter uma coisinha dessa aqui, ó, gente. Que, ó. Isso aqui é de furar a couro. Eu uso pra aqui. Que aí ela fica firme aqui pra você ir em frente, ó. E dá... Pronto. E faz a mesma coisa do outro lado, tá bom? Costuramos. 30 centímetros de elástico, ó. Pegou aqui. Dobrou e passou a costura. Igual a outra. Oi, terminadinho. Vamos aqui, ó. A nossa máscara com filtro. Nós vamos pegar o nosso guardanapo. Colocar aqui dentro. Aí, gente, vocês vão ajeitar ele cá dentro direitinho, tá? E... Colocar. Beleza? Agora... A nossa... De pontinha. Ai, esse tecido é tão lindo. Suavidade. Ó. Beleza? Gente, eu fiz, ó. Inclusive, eu fiz até o passo a passo dessa... Toca. Que você pode... Fazer o parzinho. Se você quiser colocar o botãozinho... Eu devia ter falado isso no vídeo, né? Mas não eu falei. Se quiser colocar o botãozinho aqui, ó. Dois botões aqui. Que aí você já prende sua máscara aqui. O botão. Tá vendo? E aí, gente. Outra coisa. Ui. Deixa eu ficar de touquinha, que eu adoro essa touquinha. É... Essa máscara, ó. Ela... Foi a medida de 26 por 19. Certo? 26 por 19. Essa que nós fizemos agora... Ela foi... De 25... Por 19. Esta aqui... Que é menor ainda. Do abacaxizinho. Que é menor ainda. Você vê que existe uma... Proporçãozinha aqui, né? Ó. Ela é 24 por 18. E o único tamanho que eu não fiz foi 23 por 15. Porque é ainda menorzinha do que esse. Vai ser tipo pra criança de 4 aninhos. 6 aninhos. Essa é de 23 por 15. Certo? Tudo lindo. Ó, de abacaxi como ficou linda também. Tá vendo? Deixa eu encerrar com essa de abacaxi que eu tô achando ela linda. Ai, gente. Pois é, gente. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Façam bastante máscaras lindas aí pra proteger a todos. E não se... Eu já falei que se inscreva no canal. Sim. Falei, 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 falei. Meu sinagrafista ali. Não fala não. Fala não. Mas se inscreva no canal. Compartilha. Dê o like. Nosso canal crescer. Beijo e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.